Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Prefeitura de Itapes divulgou na tarde desta quinta-feira a ordem dos desfiles do Carnaval 2018. Após reunião entre os presidentes das escolas participantes do Carnaval e comissão organizadora da parte técnica ficou definido. Na sexta-feira, 9 de fevereiro, com a Muamba, a ordem para a passagem do som iniciará com o Bloco Carnavalescos Unidos de São Miguel, seguido pela Escola de Samba Império da Zona Sul, Escola de Samba Corujão, Escola de Samba Acadêmicos do Arroio e Escola de Samba Pito de Ouro. A passagem de som de todas as escolas está programada para ser realizada entre as 22h e 2h da madrugada. No sábado 10 de fevereiro, primeiro dia dos desfiles, ocorrerá a entrada do Rei Momo, Rainha e Princesas e a abertura oficial do Carnaval 2018. Logo após, o Bloco Carnavalescos Unidos de São Miguel vai para a Avenida, seguido pela Escola de Samba Império da Zona Sul e Escola de Samba Corujão. E no domingo, 11 de fevereiro, último dia dos desfiles, a partir das 22h, o Rei Momo, Rainha e Princesas do Carnaval vão para a Avenida novamente. Logo após, os desfiles das escolas de samba Acadêmicos do Arroio e a Pito de Ouro. E na segunda-feira, 12 de fevereiro, ocorre a premiação das escolas de samba, com o primeiro desfile da noite do quarto colocado, seguido pelo terceiro e segundo lugar. E a partir das 2h da manhã, ocorre o desfile da Grande Campeã do Carnaval 2018. Venha e participe do maior carnaval da região.